Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nessa semana nós estamos falando sobre doenças transmitidas por alimentos. Super importante falar desse assunto. É um assunto que é pouco falado, a gente não conversa muito sobre isso, não é um assunto muito discutido, mas que é de extrema importância para a nossa área. É super importante que os profissionais da área de alimentos entendam esse assunto e saibam como agir perante situações como essa, de surtos alimentares, de doenças transmitidas por alimentos, de questões que envolvem os nossos conhecimentos, as nossas experiências e que nós podemos contribuir positivamente em relação a isso. Nessa semana a gente falou sobre as doenças, a gente falou sobre os tipos de doença, nós falamos sobre a origem biológica, a origem química. A origem química é muito pouco falada, então se você não assistiu os nossos meio-dia e consultoria dessa semana, estão todos salvos aqui no meu IGTV, tá? É importante eu falar também que se você é membro da comunidade Maiara Vale, Fica atento aos próximos dias lá no portal, porque eu vou gravar um mini curso sobre esse assunto com certificado, para você poder estudar isso com mais profundidade, ter esse conhecimento para passar aí para os seus clientes de consultoria, nos locais que você trabalha, para você ter esse conhecimento para a sua vida também, para quando você lidar com situações como essa, porque nós lidamos com isso no nosso trabalho. Então se você é membro da comunidade Maiara Vale, assim que esse mini curso de doenças assentidas por alimentos estiver disponível lá no portal, aviso você, vai ser um mini curso exclusivo para os membros da comunidade com certificado, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre qual é o papel do profissional da área de alimentos, mais especificamente aqui do consultor de alimentos, em relação às doenças transmitidas por alimentos. como que a gente pode ajudar o nosso cliente a evitar situações como essas na rotina ali do estabelecimento dele no dia a dia, no funcionamento, enfim. Como consultor de alimentos, nós somos então profissionais da área de alimentos, certo? Nós temos o conhecimento sobre segurança dos alimentos, sobre boas práticas, sobre as rotinas de manipulação, manipulação higiênica dos alimentos, conhecimento de higiene pessoal, enfim, nós temos conhecimentos relacionados a essa área, certo? Então nós somos os profissionais mais capacitados para ajudar donos de estabelecimentos e suas equipes a lidarem então com suas rotinas com consciência, com responsabilidade, sabendo o que fazer, como fazer, quando fazer e principalmente o porquê fazer, para que a gente tenha então padrão, controles e melhorias nos processos, né? Deixa eu ver quem está aqui comigo, quem já chegou. Leandro, Gabi, Michele, Robson, Edi, Nutri, Karina, Sônia, Tayane, Dani, Ana, Angela, Bruna, Helena, Dani, Júlio, Luciana, Tati, Clau, Fontes Moreira, Luana, Liliane, Renata, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, o primeiro papel do consultor de alimentos dentro dos seus processos de consultorias, ali junto com a equipe, é a capacitação. Se você hoje entende de segurança dos alimentos, se você entende o que pode e o que não pode ser feito numa cozinha, se você entende as suas responsabilidades, você com certeza entende tudo isso porque você teve acesso a esse conhecimento. E a partir daí, muita coisa mudou na sua cabeça, na sua rotina, na forma como você lida com os alimentos, como você cuida dos alimentos no dia a dia, certo? Então, conhecimento leva a mudança de comportamento. Claro que, se nós aplicarmos esse conhecimento na prática, não adianta ter o conhecimento aqui e não fizer nada com ele, né? Aí não adianta nada, é só mais uma informação que eu recebi. Quando eu aplico isso, então, por exemplo, você aprendeu lá na faculdade que você não pode deixar o alimento exposto por muito tempo fora da refrigeração porque isso pode proporcionar um crescimento microbiano ali, né? Você cria um ambiente ideal para o micro-organismo se multiplicar. O que você faz na sua casa hoje? Você cozinha, as pessoas comem, você já guarda e você manda esse alimento em temperatura segura. Você aprendeu, por exemplo, na sua faculdade, a importância da higienização das mãos, a importância da higienização dos utensílios entre uma operação e outra, em relação a alimentos diferentes. Então, na sua casa, eu acredito que você toma esses cuidados também. Por quê? Porque você teve acesso a conhecimento. Então, capacitar a equipe é super importante. E não é aquela capacitação, gente, de pegar o copicola da legislação, colocar nos slides e ficar falando um monte de coisas que eles vão absorver. É você, dentro da cozinha, trazer orientações precisas e importantes para eles sobre a importância da higiene pessoal, a importância da manipulação higiênica dos alimentos, os cuidados ali com a contaminação cruzada, treinamentos práticos dentro da cozinha, onde você ilustra para eles, dentro do trabalho deles, o que pode e o que não pode ser feito, tá? Então, capacitar a equipe é super importante. A partir do conhecimento deles, da sua supervisão, claro, da sua orientação, nós vamos conseguir fazer mudanças significativas dentro da cozinha. Além disso, nós também precisamos cuidar da higienização, da organização desse local. O ambiente precisa proteger esse alimento de contaminação, que consequentemente pode gerar uma doença. Então, é super importante que você ensine a equipe a forma de higienizar e organizar a cozinha, né? Tanto a parte de salão, estoque, recebimento, como a área da cozinha mesmo, onde se manipulam os alimentos. E isso, quando eu falo de higienização, eu tô falando de chão, parede, teto, bancadas, utensílios, equipamentos, móveis, tudo que eles utilizam. Se eles entenderem a importância da higienização e você conseguir implementar uma rotina de higienização com eles ali, com escalas e tudo mais, você consegue ter uma frequência de higienização ideal para esse estabelecimento, que vai manter esse estabelecimento sempre bem higienizado. E, consequentemente, toda essa estrutura vai proteger esse alimento de contaminação, tá? Outro ponto importante é controle de temperatura. Aliás, é uma das nossas maiores armas em relação ao crescimento microbiano. Então, a equipe precisa entender a importância e também precisa saber fazer esse controle, né? De alimentos, de equipamentos e ter tudo isso registrado, tá? Pra gente saber quem fez, quando fez, quais temperaturas que foram apresentadas ali, registradas ali, até pra gente tomar medidas corretivas, caso as temperaturas não estejam ok, não sejam as temperaturas ideais, tá? Então, a gente falou de capacitação, de higienização, de controle de temperatura. A gente também tem que tomar cuidado em relação à saúde desse colaborador, né? Então, ele está com os exames em dia, os exames periódicos, que a vigilância sanitária exige que seja feito. Então, eles precisam estar com os seus exames em dia. Também a saúde do manipulador tem que ser uma preocupação pra nós. Eles precisam estar saudáveis e aptos para manipular alimentos. Nós também precisamos nos preocupar com saber ler rótulo de alimentos. A equipe precisa saber ler rótulo. Por quê? Porque quando eu leio rótulo, eu sei a validade do produto, eu sei a forma de conservação do mesmo, eu sei qual que é a validade dele depois de aberto. Então, eu vou tomar os cuidados necessários que cada produto exige pra que a gente mantenha a qualidade e a segurança do mesmo, tá? Além disso, a gente também precisa cuidar do controle de validade com as etiquetas. Isso é super importante também. Então, um produto está aberto, a equipe precisa saber colocar as etiquetas nos produtos, nas embalagens, nos potinhos que estão lá dentro da geladeira, pra gente saber quando que foi manipulado ou quando que foi aberto e qual que é a data de vencimento desse produto, tá? Outro cuidado importante é com as pragas. Nós precisamos ter um ambiente limpo e organizado a ponto de que ele não seja um local que atrai as pragas, que seja um local de acesso às pragas. Isso também é importante em relação ao lixo, retirada dos lixos, não deixar a louça na pia no fim do dia, porque tudo isso atrai pragas também. Então, retirar lixo, higienizar lixeiras e manter a cozinha muito bem limpa. Isso também é super importante, né? Então, olha só quantas coisas que eu já citei aqui que fazem com que a gente tenha controle dos processos. Outro ponto super importante, padronização das operações com os pops, né? Quando a gente tem padrão de operação, a gente minimiza falhas nos processos, a gente consegue que esse processo seja sempre feito com uma excelente qualidade. Por quê? Porque independente de quem fez, nós temos um passo a passo de como fazer. Então, a gente tem todo esse cuidado de sempre ser feito na mesma frequência, com a mesma quantidade de produto de limpeza, fazendo a mesma... Higienizando sempre da mesma maneira, pra quê? Se foi eu, se foi você, se foi o fulano ciclano, não importa quem limpou, quem higienizou, quem preparou, quem cuidou, sempre foi feito da mesma maneira. Então, não tem falhas nessas operações. E com isso, a gente minimiza riscos de contaminação dos alimentos. Então, são inúmeros os cuidados que a gente deve ter na cozinha pra evitar, então, que as doenças nutridas por alimentos aconteçam. E essas mudanças, essas rotinas, as formas corretas de se fazer as coisas, só serão feitas por essa equipe se elas forem orientadas por um profissional que tem conhecimento sobre isso. Quem é esse profissional? Você. Você é profissional da área de alimentos, que foi capacitado desde a sua formação para cuidar disso. Você é o profissional responsável. Você é o profissional que tem essa responsabilidade, essa missão de levar esse conhecimento por onde você for. Pra sua família, pra sua igreja, pro seu trabalho, pros seus amigos, né? Conhecimento, gente, gera mudança de comportamento. A gente só consegue essa mudança se nós, como profissionais da área de alimentos capacitados pra isso, estivermos dispostos a levar essa informação adiante no nosso trabalho, onde a gente estiver. Se a gente consegue mudar esses erros na nossa casa, na nossa família, a gente já está impedindo, já está contribuindo pra minimizar, então, contaminações nas nossas casas, na casa dos nossos familiares, e, consequentemente, que eles fiquem doentes por causa de alimentos contaminados. As residências ainda são os locais que mais tem surtos alimentares no Brasil. Então, a falta de conhecimento em casa tá levando a essas consequências. Se nós temos esse conhecimento e levamos pra onde a gente for, a gente está mudando essa realidade. Pra quantas pessoas você fala sobre isso? Já ensinou sua mãe, sua tia, suas irmãs, né? Eu ensinei a minha sobrinha, por exemplo, a lavar as mãos corretamente quando ela tinha 3 anos. Hoje ela tem 10 anos. E ela higieniza a mão corretamente sempre que ela higieniza as mãos. Por quê? Porque esse conhecimento chegou até ela, de alguma forma, ela entendeu e ela aplica. Então, toda vez que ela está comigo na minha casa, ou na casa dos meus pais, eu observo ela lavando a mão, ela sempre lava a mão certinho, entre os dedos, lava o braço, lava entre as unhas, né? Lava a ponta do dedo, lava a palma da mão, as costas da mão, lava o dedão. Então, assim, foi um conhecimento que ela aprendeu com 3 anos que ela aplica pra vida até hoje. Porque conhecimento gera mudança de comportamento. Então, sim, nós precisamos ensinar isso. E não é só lá pro manipulador, é pra todas as pessoas. Porque as doenças transmitidas pra alimentos acontecem em todos os lugares. Então, se você é o porta-voz desse conhecimento, dessa informação, leve ela adiante. Contribua. Você vai trazer muitas mudanças pra essa realidade do nosso país e do mundo, que são doenças transmitidas por alimentos acontecendo todos os dias. E muitas delas com consequências gravíssimas, tá? Então, leve o seu conhecimento adiante que você vai contribuir muito com muitas pessoas. Olá, Cami! Tudo bem com você? Saudades, hein? Seja bem-vinda aqui ao nosso meio de consultoria. Então, gente, essa semana a gente encerra o nosso conteúdo sobre doenças transmitidas por alimentos. O nosso meio-dia e consultoria da semana que vem vai ser sobre ferramentas do consultor de alimentos. Ferramentas que você usa em suas consultorias e que ajudam o seu cliente no funcionamento geral do estabelecimento dele e também no atendimento à fiscalização sanitária. São várias documentações que o seu cliente precisa ter. E se você não sabe quais são elas e não sabe aplicar elas aí no dia a dia da rotina do seu cliente, você acaba falhando em ajudar o seu cliente com todas essas questões, tá? E lembrando aqui, se você é membro da comunidade Maiara Vale, então vai ter um mini curso lá dentro da comunidade sobre doenças transmitidas por alimentos, onde eu vou trazer esses conhecimentos com muito mais profundidade. Eu vou falar sobre os micro-organismos, eu vou falar tudo sobre doenças transmitidas por alimentos. E eu convido você, que é membro da comunidade, a assistir esse curso. Assim que estiver disponível, você vai ser avisado e você ter acesso ao certificado de participação desse curso, então. Tá bom? Então, um beijo pra vocês, uma ótima semana, um ótimo fim de semana, aliás. Que Deus abençoe vocês, excelentes consultorias. Encontro vocês na próxima semana. Obrigada, Beatriz, pelo carinho. A imersão é incrível. Pra quem tá na imersão, um grande beijo também pra vocês. A gente se vê na próxima semana, então, falando de ferramentas aqui no nosso Meio Dia e Consultoria. Até lá! Tchau!